A partir de agora, juízes de todo o país terão acesso a um banco de dados com informações técnicas para auxiliar no julgamento de ações ligadas à área de saúde. O objetivo principal é melhorar os conhecimentos técnicos dos magistrados, dando celeridade e equilíbrio aos julgamentos. Nós estamos construindo um banco de dados que será formado por informações técnicas que virão do Ministério da Saúde pareceres dados científicos de academias e universidades que estarão à disposição de qualquer juiz brasileiro, sobretudo os juízes estaduais e os juízes federais que lidam com esse assunto para subsidiá-los sem afetar a autonomia plena que o magistrado tem para decidir a questão que lhe é colocada. No ano passado, foram gastos 5 bilhões de reais em ações ligadas à saúde que não estavam previstas no orçamento da União, estados e municípios. Para esse ano, a previsão é de 7 bilhões de reais. O Ministério da Saúde vai alimentar a plataforma com informações e deve investir em cursos de capacitação para juízes federais, estaduais e municipais. Redução nos gastos sem a perda da qualidade no atendimento ao cidadão é o grande objetivo da ação. Investimentos na ordem de 15 milhões de reais em três anos para estruturar todo esse banco de dados, subsidiar e qualificar os magistrados que desejarem participar desses cursos para que nós tenhamos a justiça preparada, como sempre é, para dar decisões na área de saúde, que é uma área muito técnica e isso certamente vai facilitar a tomada de decisão dos senhores magistrados.